e fazendo esse vídeo aqui rápido galera e nessa ponta eu amarrei a linha aí para pegar um peixe e maior um pouquinho aqui uma piaba lambari aí não sai aí eu coloquei uma borracha aqui na ponta para prender a linha aqui dentro de direção que eu fiz para ser a borracha para o anzol de lambari e fiz esse daqui também que eu coloquei nessa vara aqui que eu tinha tirado um molinete aqui usamos um molinete dá para ver aí, dá para pegar um peão para ir pescar em raiz né esse daqui também que tem um molinete esse daqui que tem um molinete e eu pesco outro tipo de peixe tipo tilápia e peixe de pegar com molinete né e finalizando o vídeo tem um molinete e depois faço um vídeo maior pescando e aí